A introdução aqui é a leitura de duas vozes, pode ser mão direita, nível de visão de mão direita, pode ser visto no vídeo Aqui pode ser também só rítmica ou rítmica em nota, tem aqui o Fá e Mi, Lá, 2 por 4 Mas aqui a ideia de tocar com duas mãos pode ser mostrado E mão direita e mão esquerda, mão direita, a nota de cima, as notas de cima, mão esquerda e embaixo Depois no instrumento, tem 2 por 4 dividindo Não dá pra falar o ritmo que sempre vai ficar tá, mas aqui vai suar né Então seria as duas mãos direto, daria até pra fazer batendo assim com os dois, mas assim com as duas mãos O 3 por 4 é a mesma coisa, aqui embaixo Mesma ideia Aqui dá pra ser também a mesma coisa, fala lá no baixo, aqui a mão esquerda e a mão direita Aqui também dá até pra fazer no teclado, uma ideia também dá pra fazer, mas vai ser mostrado no, é, pelo longo e tá O teclado é a mesma coisa E o 4 por 4, mesma ideia Também daria pra fazer Fá, Lá, Sol e Lá, aqui dá pra colocar mais notas Aí vai ser visto no instrumento, então em início a rítmica de duas vozes 2, 3 e 4 por 4, tem umas outras divisões aqui, mas não é necessário, porque é a mesma ideia 5 por 4, 7 por 4, é a mesma coisa E também não sai dessas notas, no baixo Fá, Sol e Lá e a ponta fica em Mi, é a mesma coisa Então ele pode ser visto no instrumento, introdução a duas vozes A duas vozes Tchau Tchau Tchau